Um frio que manda e um calor de chover Um amor da raiva sem querer Comigo e cigarra que parecem brigar Só desejam ser um melopá Sol e lua, carro e voa luz de sereno Piang, ping, pong, turi, veleno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, assim violenta De tanto que sofre aumenta Sol e lua, carro e voa luz de sereno Piang, ping, pong, turi, veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, assim violenta De tanto que sofre aumenta Fumiga e cigarra que parecem brigar Só desejam ser um melopá Sol e lua, carro e voa luz de sereno Piang, ping, ping, pong, turi, veleno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, assim violenta De tanto que sofre aumenta De tanto que sofre aumenta Amém.